Oi, pois não? Posso te ajudar? O meu assunto é com Kevin. Dá licença, porque eu sou a outra. Que isso? Você é louca? Era você mesmo que eu estava procurando. Meu filho, o gás acabou. Cadê o dinheiro? Hoje não vai dar pra me ver isso aí, não. Amanhã eu vou aí e eu vejo pra você, tá bom? Meu filho, deixa eu te falar. O gás acabou agora. Não vai adiantar nada você querer trazer amanhã. Eu preciso agora. Moço, não tem como eu ver isso aí agora, não. Já te falei. Deixa isso quieto. Amanhã eu passo aí e vejo isso pra você. Kevin, você está cutucando onça com vara curta. Você sabe, quando eu fico com fome, eu fico irritada. Pra mim, chegar na sua casa é dois minutos, viu? Não me irrita, não. Ô, meu amigo, deixa eu te explicar. Hoje não vai dar, não. Entendeu? Já te falei. Amanhã eu vou aí, amanhã eu resolvo. É, né, Kevin? Quando tá no bem bom, é meu amor, é minha linda. Mas quando tá precisando de alguma coisa, é meu amigo, né? O que tá acontecendo, seu palhaço? O que tá acontecendo aqui, se fosse pra me resolver hoje, eu ia falar que eu ia resolver hoje, entendeu? Mas eu vou resolver amanhã. Você acalma. Fica quieto no seu canto aí. Você parece que tá com fome. Parece não, Kevin. Eu já estou morrendo de fome. Eu já estou até raspando os rebolos da parede. Ei, quem que é? Toninho. Toninho é meu? É, Toninho quebrou o carro. Ele quer que eu vá arrumar. Mas eu já te falei, Toninho. Eu não consigo hoje aí, não, moço. Você espera. Amanhã eu passo aí, tá bom? Fica tranquilo, que amanhã eu vou aí e resolvo, Toninho. Não me liga mais. Eu não tô acreditando. Kevin desligou. Hoje ele vai me levar à loucura. Mas ele tá pensando que ele tá lidando com quem? Eu vou ligar de novo, ele vai ver só. Eu preciso ir no banheiro, viu, amor? O que que foi que você tá me ligando? Minha mulher tá em casa, entendeu? Não me liga. Para de me ligar. Ô, seu filho de corno, você tá pensando que você é quem? Pra me baixar na sua casa é dois minutos, viu? E eu tô pouco me lixando pra você e sua mulher. Eu quero comer, eu quero melgazar agora. Você não é nem doida de bater na minha porta. Não faz uma coisa dessa, não. Você não vem. Eu vou sim, Kevin. Você sabe que eu sou louca, né? Você não vai vir, não. Já te falei. Não vem aqui. Ô, Kevin, eu posso saber o que que você está fazendo escondido no banheiro? E com quem você está falando? É, é Toninho, amor. Ele tá me ligando aqui pra arrumar o carro dele, sabe? Porque ele vai pra festa de casamento ou pro aniversário, não sei. Mas eu já falei que eu não vou. Hoje é meu dia de descanso. Eu não vou. Ai, pelo amor, né, Kevin? Dá um jeito nisso. Tá vendo, Laura? O que que você tá me causando? Olha só o problema que você tá me arrumando. Minha mulher tá em casa. Não me liga mais, tá bom? Eu vou desligar e você não me liga. Eu não tô acreditando que ele desligou de novo na minha cara. Eu não me chamo Laura se hoje eu não for baixar lá na casa dele. Ele me deixou pançuda, agora ele vai ver. Hoje Kevin Marques vai me conhecer. Olha só o presentinho que eu vou levar pra ele. Eu vou rasgar a cara dele todinha hoje. Oi, pois não? Posso te ajudar? O meu assunto é com o Kevin. Dá licença, porque eu sou a outra. Que isso? Você é louca? Era você mesmo que eu estava procurando. O que que você tá fazendo aqui, Toninho? Não se faz de sonso, não, Kevin. Você sabe muito bem o porquê eu estou aqui. Eu quero o dinheiro do meu gás. Anda, passa pra cá. Kevin, quem é essa mulher? Ela chegou aqui dizendo que é a outra. O que que tá acontecendo aqui? Você é corna, minha querida. Não acredita nela, amor. E o que você tá fazendo aqui, Laura? E pra que esse pau aí? Não vai fazer besteira, hein? Tá bom? Esse pau aqui é pra quebrar na sua cara. Ninguém mandou você me engravidar. Como é que é te engravidar? Que história é essa, Kevin? Ô mulher, não grita no meu ouvido, não. Eu só vim aqui atrás do meu dinheiro. O meu problema é com ele, não é com você. Você pode ficar com ele. Eu só quero o dinheiro do meu gás, porque eu estou com fome. Amor, não. Presta atenção nela. Eu nem conheço essa mulher. Ela tá inventando mentira. Não acredite nela não, viu? Não vem com essa não, Kevin. Fingindo agora que não me conhece. Esse filho aqui, ele foi feito sozinho? Foi? Kevin, pega suas coisas e vai embora da minha casa agora. Me dá o dinheiro do gás. Ah, desmaiou. Que peninha. Mas não tem problema. Olha só, o dinheiro tá aqui. Eu pego. Obrigada, viu? Frouxo do meu coração.